Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar O meu salvador na cruz mostrou o amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado Por seu amor E ter sido a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado Por seu amor Pela cruz me chamou E eu sem palavras me aproximo Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu Impressionante é o seu amor E eu sem palavras me aproximo E eu sem palavras me aproximo E eu sem palavras me aproximo Quebrantado 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 Por seu amor